Aqui é a arueira, quem não conhece a arueira, vou a conhecer agora, tá ok? A arueira é uma planta bastante cheirosa, ela tem as suas frutas, que é as suas sementes, tá? Tá aqui, os cachos da arueira, né? Que é com isso aqui que ela produz as suas mudas, tá? É uma planta bastante usada também no paisagismo, tá bom? Muito usada, encalçada, uma planta que ela é cheia, bastante cheia de folhas e galhos E ela cria uma sombra, né? Então, tá aí gente, a arueira, uma planta bastante conhecida E ela se multiplica por esta semente, tá ok? Esta semente é onde vai nascer uma muda dessa daqui, tá ok? Cada semente daquela é uma árvore dessa, tá ok gente? Então, tá aí mais uma dica pra vocês a respeito da arueira, tá ok? Então, tá bom? Fica com Deus e que Deus continue buscando a Deus Que Deus possa te dar vida e prosperidade E lembre-se, sim, que Deus ama a tua alma e a tua vida E Ele quer ver você feliz Que Deus te abençoe Continue dando like e inscrevendo no nosso canal E tenha um bom dia E aí E aí Tchau.